Oi, Tchocos, tudo bom? Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu cortei meu cabelo Joãozinho. Na verdade, é um Joãozinho meio diferente, mas moderninho, porque ele não era curtinho inteiro. Era só bem curtinho atrás e com uma franja, tá? E umas pessoas perguntaram pra mim como que eu faço pra deixar ele crescer. Se eu tô deixando ele crescer, se eu tô cortando sempre, o que que eu tô fazendo, qual que é a manutenção que eu tô dando pro meu cabelo? Então, é o seguinte, gente, eu tô deixando ele crescer, porque eu quero que ele fique chanelzinho. Então, eu não tô indo mais no cabeleireiro, eu não tô fazendo aquele corte, eu só tô igualando o meu cabelo, e eu faço isso em casa mesmo. Então, hoje é o dia de cortar, eu já cortei depois que eu fiz o corte, eu cortei uma vez pra começar a igualar, e agora vai ser a segunda vez que eu vou cortar pra que iguale. O que que eu quero igualar? Vou explicar pra vocês. Quando o cabelo é joãozinho, ele vai crescendo um biquinho aqui atrás, um biquinho aqui, porque aqui fica mais compridinho, né? E aqui vai ficando tudo mais curto. Do lado também fica mais curto. Então, esse biquinho vai crescendo mais que tudo, ele não cresce um cabelo todo junto, entendeu? Ele cresce em camadas. Então, o bico, claro que como ele tá a parte mais comprida, ele vai crescendo, vai ficando um bico cada vez maior. E o que eu quero é igualar esse bico com o resto do meu cabelo que tá mais curto, entendeu? Então, eu quero que esse cabelo aqui, que é a franja, que esse cabelo aqui do lado, e que essa parte de trás, esse biquinho, se igualem, entendeu? Tá vendo? Aqui dá pra ver bem. Eu quero que esses três se igualem pra que eu consiga deixar ele chanelzinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse bico. Eu vou cortando ele até que uma hora ele comece a crescer junto com esse cabelo aqui do meio, tá vendo? Da orelha aqui, ó. Até que esse cabelo aqui da orelha alcance o bico aqui de trás, tá bom? A minha franja eu não corto, até porque eu não ligo dela ficar mais comprida. Se ela passar o resto do cabelo, eu não me importo, eu até gosto que fique mais bicudo aqui. Então, a franja eu não... Eu deixo ela como ela tá, ela vai crescendo. Eu só corto mesmo aqui atrás com a intenção de que ele iguale com esse aqui, tá? Então, é isso. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como é que eu faço isso. É super fácil, tá? Mas como ele tá bem curtinho, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender a minha franja. Tá sujo, tá? Meu cabelo. E eu vou fazer com ele seco mesmo, tá? Porque eu acho mais fácil. Se você quiser molhar, tudo bem. É que eu acho que ele fica tudo engrovinhadinho, tudo grudadinho. Eu acho que dificulta, tá? Mas vai de cada um. Prender a minha franja aqui. Só pra ela não atrapalhar mesmo, porque não tem nem risco de você pegar ela, né? A gente tá um calor aqui que o papo fez. Não tem risco de você cortar ela junto. É só pra ela não encher o saco mesmo. Prender aqui atrás com um grampo. e vou pentear a parte de trás que é o biquinho. Eu vou virar pra vocês verem, tá? E eu vou fazer um rabicózinho. Um rabinho. Eu vou usar, eu pretendo usar esses minilacinhos aqui, tá vendo? de... O que é o nome disso? Esses mini elastiquinhos, assim, tá vendo? De cabelinho de criança. Eu não sei se vai dar. Eu tenho... Pode ser aquele spore. Mas eu acho que não, porque é pouquinha a quantidade de cabelo. Ou então, qualquer um lacinho, assim, mais fino. É melhor que seja fino, porque a minha quantidade de cabelo é pequena. O comprimento é pouco. Então, se eu acho que foi muito grosso, ele acaba pegando todo o comprimento, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um rabicózinho, um mini rabicózinho, e eu vou cortar tudo que ficar embaixo do meu lacinho. Tudo que ficar embaixo do prendedorzinho, tá? Então, eu vou virar, mostrar pra vocês como que eu prendo e eu cortando, tá? Pegar mais, porque eu já venho. É muito engraçado, né? Agora, quando o meu cabelo era um pouco maior, eu cortava ele assim mesmo. eu prendia ele num rabinho, puxava ele aqui pra frente e cortava. Aí, assim, ele ficava torto, né? Ele ficava mais comprido de um lado que do outro. Daí eu fazia outro rabinho, puxava pra cá e endireitava. Só que, como ele tá muito curtinho, eu vou ter que cortar a virada pra trás mesmo, né? O rabinho não tem o que fazer. Mas, vamos lá. Sem dó, hein, gente? Tinha uns vizinhos fazendo churras. Cheirinho de carne. Ó, gente, até que pra aquele cutoquinho era bastante, né? Não ficou certinho. Ficou meio comido. E vou dar uma arrumada no que ficou. Um biquinho aqui eu vou cortar. Daí ele fica assim, ó. Ai, gente, perdoe se tiver pelos, viu? Eu já sou meio peluda, mas o que tiver aqui é o que caiu de cortar, tá bom? Ó. Ele fica assim. O biquinho é mais curtinho pra que iguale com o cabelo que está crescendo do lado da orelha, certo? Pego o espelho, olho aqui atrás, vejo se ficou algum biquinho e só tá a rumo. Que não pegou no rabinho. Então, é assim que eu faço, tá, gente? É assim que eu tô... É assim que eu tô mantendo o meu cabelo. É o jeito que eu tô arrumando ele. Que eu tô deixando ele crescer sem sofrer, sem achar que ele tá feio e deixar aquele bicão que eu não gosto. Tem quem goste, beleza, mas eu me incomodo com aquele bico maior que tudo, assim. Eu não sei muito o que fazer com ele. No começo eu passava gel e tudo, mas uma hora ele nem parava mais porque tava muito grande. Então, eu vou cortando ele mesmo e daí fica um chanelzinho. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão manda aí nos comentários pra mim. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e me segue lá no Instagram é arroba ggvirgini, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.